Música Bora conferir as novas promoções da semana e nesse vídeo eu preparei pra você uma super seleção com top 40 das melhores ofertas que são válidas de hoje Segunda-feira dia 20 até a próxima terça-feira dia 28 de junho às 7 horas da manhã Todos os links das ofertas estão aqui embaixo na descrição e comprando usando esses links você sabe né Você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso Música Já começando com as deals with gold que são ofertas válidas apenas pra quem é assinante gold ou Game Pass Ultimate Começamos aqui em alto nível com Red Dead Redemption o primeiro da franquia que é um jogo incrível Inclusive ele tem melhorias e rodem 4K no Xbox One X, no Xbox Series S e no Xbox Series X O jogo é espetacular ele tá em oferta ele é retrocompatível é claro já falei aqui Tá em oferta de R$89 por apenas R$29,37 Temos também aqui Song of Hyron esse é um jogo estilo side-scrolling um jogo que tem um scroll lateral muito caprichado Inclusive podemos até ver que temos algumas imagens aqui mas primeiro tem que colocar minha data de nascimento aqui Vão mentir o meu nascimento aqui pra gente ver algumas imagens desse game O game é espetacular ele tem uma jogabilidade lateral assim É um jogo que ele se passa na mitologia viking e tá com uma jogabilidade incrível O jogo é muito bom, gráficos caprichados apesar de ser um jogo de baixo orçamento Tá valendo a pena Ele tá em promoção agora por R$55,17 nas deals with gold Temos aqui GTA 4 de Xbox 360 que é retrocompatível e tá em promoção de R$79 por R$27,65 Temos também Immortals Fenyx Rising na edição Gold, a Gold Edition Que é o jogo base mas todas as DLCs já tem ali o passo de temporada Tem uma DLC que ela te faz jogar um novo jogo só que ambientado na China Exatamente cultura oriental O jogo base se passa na Grécia Antiga e essa expansão, essa DLC que é praticamente um novo jogo Se passa na China, na China Antiga e é muito legal, um novo personagem, nova história Tem outras DLCs bem legais também Cada DLC separada tá em torno de R$60,00 Então vale muito a pena pegar a Gold Edition O jogo base tá em promoção em outras ofertas que estão aqui na descrição por R$60 e poucos reais Mas todas as DLCs aqui nesse pacote estão saindo contando a promoção do jogo por R$40 e poucos reais Pois o jogo, a edição Gold, tá de R$412,45 por R$103,11 Tá valendo super a pena Temos o Max Payne 3 de Xbox 360 retrocompatível Um dos melhores jogos de tiro em terceira pessoa de todos os tempos O jogo é incrível, vale cada centavo Ainda mais na promoção de R$104,90 Ele tá em oferta por R$47,21 Temos aqui o Watch Dogs Legion na edição Deluxe em oferta A edição básica também tá em oferta Em outro saldão que também tá com o link aqui na descrição Tem mais de 600 ofertas rolando no Xbox agora Até hoje né cara, no caso dia 20 até hoje à noite tem 600 Depois continua um saldão das publishers que também tá aqui embaixo com mais de 200 ofertas Então dá uma olhada em todas as ofertas e compra pelos links da descrição Porque assim você ajuda demais o canal A Deluxe Edition do Watch Dogs Legion tá saindo em promoção R$78,11 Contando que a edição básica era R$69,00 se eu não me engano Tá valendo muito a pena pagar um pouco mais e pegar os extras da edição Deluxe Temos aqui Assassin's Creed Odyssey na edição Deluxe também em promoção De R$229,00 por R$57,25 com 75% de desconto Se você jogou ou está jogando ainda o Assassin's Creed Origins Que entrou recentemente no Xbox Game Pass Se tá gostando e quer pegar o Odyssey né Vai lá e aproveita porque a promoção tá bem legal Assassin's Creed Rogue Remastered Um jogo que eu fiquei impressionado quando eu joguei Eu comprei esse remastered pro Xbox One Joguei lá na época do Xbox One Antes de ter a nova geração E eu fiquei de cara porque ele já é dublado em português do Brasil Eu achei que era só os mais novos Mas não, ele é dublado e tem uma dublagem muito boa em português do Brasil É o jogo que conta a história do Assassin's Creed Origins Muito bacana a história do jogo Os gráficos são, claro, não são gráficos de hoje em dia Porque o jogo já é mais antigo e remasterizado Mas é um remaster muito bem feito do Assassin's Creed Rogue Ele tá em promoção de R$ 79,00 Agora por R$ 26,07 Temos o Bully Bully e Xolachip Edition A edição mais completa de Bully D360 que também é retrocompatível Tá em promoção de R$ 49,00 Agora saindo por R$ 19,60 Eu não dava muito pra esse jogo Não tinha jogado na época do Play 2 e do primeiro Xbox Fui comprar em uma promoção no ano passado Joguei e gostei demais do jogo É muito divertido mesmo Muito zueiro e vale a pena Temos o GTA IV The Lost and Damaged Eu já falei que o GTA IV tá em promoção Essa aqui é a expansão The Lost and Damaged Onde você joga com um motoqueiro Que faz parte de uma gangue de motoqueiros É outra história É outro protagonista E tá em promoção agora De R$ 34,99 R$ 17,50 em oferta Dá uma conferida aí Porque essas promoções de expansões de GTA IV Na loja do Xbox Às vezes dão uma bugada Qualquer coisa me avisa aqui nos comentários Que eu quero saber Pra depois reportar isso pra Microsoft Porque são eles que mandam a planilha Com as ofertas em antecipado Aqui pro canal Temos aqui o Mafia 2 Saindo de R$ 89,00 Por R$ 22,25 Essa é a versão de Xbox 360 Retrocompatível Que tá com 75% de desconto Rayman Legends Só quem nunca jogou Rayman Pra não falar que é um baita jogo de plataforma Super divertido Dá pra jogar cooperativo Muito legal Vale cada centavo Ainda mais em promoção De R$ 59,95 Ele tá saindo apenas R$ 14,99 O Undead Nightmares Pack Que é uma expansão Standalone Porque na verdade Não é uma expansão do jogo Do jogo Red Dead Você tem que ter o jogo Só que é uma nova história Ambientada no faroeste Só que com zumbis Onde a mulher e o filho Do protagonista Do John São mordidos Ele tem que descobrir a cura Ele vai Sai pra rua Ele é atacado por zumbis Tem cavalo Zumbi Tem muita coisa doida E é muito bacana Tá saindo de R$ 20,00 Agora pela metade do preço Apenas R$ 10,00 Essa expansão Lembrando Tem que ter o Red Dead Que também tá em promoção E eu já mostrei Nesse vídeo Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist Um dos melhores da saga Na minha opinião Pra mim o melhor Dos novos aí É o Conviction Mas esse também é muito bom É incrível É um ótimo jogo Tem rumores aí Que vai sair Um remake Ou um reboot De Splinter Cell Ou um novo jogo da saga Sendo desenvolvido Pela equipe Que fez esse jogo Que tá incrível Tem melhorias Pra rodar em 4K No Xbox One X Xbox Series S E Xbox Series X E não é só uma E não só estica ali Pra rodar em 4K não Ele tem melhorias de texturas E tá muito bonito o game Tá em promoção De R$ 69,00 Por apenas R$ 20,70 Vamos agora Pra Vamp O jogo onde você é Um cara Um médico Olha que legal A dilema do protagonista Ele é um médico Que se torna vampiro E tem que decidir Entre salvar vidas Ou tomar vidas Pra sobreviver Decidir se aquela pessoa Merece morrer Ou merece ser salva Muito legal O jogo parece ser muito bom Eu não joguei ainda Entrou no Gamepad E saiu Eu não tive a oportunidade De jogar Não deu tempo Mas eu quero pegar ele E experimentar E jogar Ele tá em promoção De R$ 164,95 Por R$ 41,24 Ainda temos As ofertas válidas Pra todo mundo Mas o que é válido Pra todo mundo também É o botão do like Aqui embaixo Vai lá Deixa o seu gostei Deixa o like no vídeo Contribui aqui Com o crescimento do canal E também não esquece Se inscreve no canal Pra não perder as novidades Do Xbox E ativa o sininho Com todas as notificações E caso O seu Xbox Game Pass Ultimate Esteja acabando Ou você não tenha A assinatura no momento Aproveita a mega promoção Da Global Card Parceria do canal R$ 225,00 Um ano De Xbox Game Pass Ultimate E ainda você pode ganhar Mais um mês de brinde O link do grupo Da Global Card Está aqui embaixo Na descrição É o grupo do WhatsApp Entra lá Fala com os ADMs Que são os consultores Da loja Eu tenho anos De parceria Com a Global Card Aqui no canal E eles são De super confiança Vai lá E aproveita Já começamos aqui As ofertas especiais Pra todos Com A Boy And His Blob Um dos melhores indies Que eu joguei E eu joguei faz muito tempo Esse jogo É a história De um menino Que acha essa bola Essa geleca Que pode tomar Várias formas E essas formas Que ela pode se transformar Ajudam nos puzzles Do game Que são bem inteligentes Tá valendo a pena A Boy And His Blob Tá em oferta De R$ 19,00 Por R$ 13,30 Temos a Night's Quest Que é um jogo Que inclusive Eu avisei aqui no canal Que estava de graça Na Xbox Live do Japão Em outra live também Na Coreia Se eu não me engano Um tempo atrás Mas está com uma promoção De 95% Agora na loja Aqui no Brasil Está saindo em promoção Por R$ 4,62 Como eu falei 95% de desconto Num jogo maravilhoso Estilo Zelda Muito divertido Uma aventura muito boa Vale muito a pena Pra quem ainda não pegou É um jogo indie? Claro Mas é um jogo bom De respeito Merece consideração Pela galera Que compre o jogo E ainda ajude os caras Que fizeram Porque o jogo É muito divertido mesmo É muito bacana Temos a Eternal Blade Em promoção De R$ 29,00 Por R$ 5,80 A Eternal Blade Mistura elementos De Metroidvania Com Hack and Slash E é bem legal Tem aqui algumas imagens Do jogo Que eu posso mostrar Pra vocês Pra não ficar só No falando 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 Tá aqui ó O jogo é assim É um jogo Que tem gráficos 3D Só que a jogabilidade É 2D Hack and Slash Misturado com Metroidvania Bem divertido Gráficos mais simples Mas bem legal O A Eternal Blade Tá em promoção De R$ 29,00 Por R$ 5,80 E o A Eternal Blade 2 Que é o mesmo estilo De gameplay Tá saindo De R$ 92,45 Apenas R$ 18,49 Com 80% De desconto Temos o Blair Witch A bruxa de Blair Que já esteve No Xbox Game Pass Inclusive No dia do lançamento Ele entrou no Game Pass Mas hoje não está mais É um ótimo game De suspense Com um pouco de terror Muita exploração Muito mistério Se você não jogou No Game Pass E quer experimentar Um jogo assim Você não vai se arrepender Com a bruxa de Blair Ou Blair Witch Tá em promoção Agora De R$ 118,27 Por R$ 35,48 Temos também O Crysis Crysis Remastered O Crysis Remastered É um ótimo game Da EA É um remaster De respeito também Bem bacana Roda com Ray Tracing Tem vários modos Ali gráficos Tá bem legal Ele tá saindo De R$ 112,45 Agora Porra Deixa eu dar uma olhadinha Cadê o Crysis Remastered Tá saindo R$ 37,11 Quando eu olho pra baixo Aqui galera Porque eu tô olhando O preço na planilha Que eu recebi Da Microsoft Bora continuar aqui Com Dark Green Mariopolis Você não conhece o jogo Muita gente não conhece Mas ele tá aqui Na relação Porque é um jogo Da SheLition Que dá R$ 3.000 De Gamerscore E não é difícil De fazer Principalmente Pegando um guia Aí no Youtube Ou até no site True Achievements Ele tá em promoção De R$ 18,45 Por R$ 14,76 20% de desconto Assim como Escape Sequence Que é um jogo Também da SheLition Tem 2.000 ou 3.000 G De Gamerscore Tá de R$ 18,45 Também R$ 14,76 Game Smashers É um jogo Que eu sinceramente Não conheço É um jogo De quebra-cabeça É um jogo Assim que tem As joias Ali tem que ir juntando Só que ele tá Muito baratinho Por isso que tá aqui No vídeo O Game Smashers Tá em promoção Por R$ 1,31 O preço dele É R$ 26,29 Tá com 95% De desconto Saindo por R$ 1,31 Hello Neighbor É o jogo do esconde-esconde O Hide and Seek Tá em promoção De R$ 149,95 Por R$ 37,49 Temos o Horizon Chase Turbo Jogo incrível Que é no caso O Top Gear Dessa geração É o Top Gear atual E é incrível Ele é totalmente inspirado Em Top Gear Inclusive Tem músicas ali Que foram feitas Pelos mesmos compositores De Top Gear Tem uma música De Top Gear Dentro do jogo Vale muito a pena O jogo de corrida Frenético Super divertido Arcade Tá em promoção De R$ 73,55 R$ 18,39 Apenas agora R$ 18,39 Jogo de um estúdio brasileiro Do estado do Rio Grande do Sul Temos aqui O Manuel Samuel Tá saindo de Nome estranho né Manuel Samuel Tá saindo de R$ 19,00 Por R$ 1,90 Esse é um jogo Diferentão Que eu sinceramente Não tenho muitas informações Não fui atrás Pesquisar Peço desculpas Mas tá aí Dá uma olhadinha Entra no link do canal Aqui na descrição Entra na loja Vê as fotos do jogo Vê gameplay R$ 1,90 né galera Qualquer trocadinho aí Dá pra comprar o jogo Temos o Outbreak Que é um jogo Que ele lembra muito Resident Evil Lá do passado Só que ele é Com uma visão de cima Mas até os menus do jogo São parecidos com Resident Evil É um jogo de zumbis Estilo Resident Evil Estilo Resident Evil Inspirado no clássico da Capcom Mas com uma jogabilidade diferente Ele tá em promoção De R$ 36,95 Apenas R$ 9,24 Temos aqui River Bond Que já esteve no Game Pass Lembra muito o estilo gráfico De Minecraft Até a jogabilidade Do Minecraft Dungeon Só que é um jogo bem bacana Dá pra jogar em modo cooperativo É fácil de fazer 1000G Muito divertido Principalmente pra jogar você Um filho Uma filha Ou um sobrinho Eu joguei Terminei o jogo Com a minha filha E foi muito legal Ele tá de R$ 48,85 Em promoção Indy galera Mas deem valor Aos jogos indie Esse aqui É muito legal Olha o gráfico dele O gráfico é muito caprichado É assim o jogo É tipo um jogo estilo contra Ele pega a moto também Tá muito divertido Esse jogo Olha Ele tá de moto Toda vida ali Andando de moto Mas é bem estilo contra Só que com gráfico Bem acima Da média Ele tá em promoção Agora de R$ 38,86 Com 90% de desconto Saindo R$ 3,00 R$ 3,89 O Stella É um jogo que lembra muito Limbo e Inside Tem muito mistério É um jogo onde você vai andando Se escondendo das criaturas Resolvendo puzzles Muito bom Eu tenho ele aqui Já joguei E recomendo Ele tá saindo de R$ 78,82 Por apenas R$ 23,65 Com 70% De desconto Temos também O Strange Brigade Que é um jogo Que dá pra jogar sozinho Ou até em cooperativo Online com os amigos E é muito legal Ele tá saindo de R$ 99,00 Por R$ 9,90 Apenas Que pena né Que tem que colocar Minha data de nascimento Mentirosa Aqui toda hora Pra eu conseguir ver As fotinhos do jogo E mostrar pra vocês Aqui nesse vídeo Demorar mais um pouco Tá aqui Demorou Mas tá aqui ó É um jogo bem legal Bem bacana Principalmente pra jogar Em modo Cooperativo Vale muito Apenas Então bora pro próximo jogo Super Night Riders Um jogo de moto Arcade Fácil relativamente De fazer 1000G Em oferta De R$ 19,40 Por R$ 4,85 O jogo é assim ó Lembra um Hang-On Lá do Mega Drive Vai com a menina De moto ali Desviando das motos Tem um tempo Pra chegar no Checkpoint Então Mas é um jogo fácil De fazer 1000G Muita gente vai querer Pegar ele Por esse motivo Temos o The Messenger Que já esteve no Game Pass Inclusive atualmente Se você tem um Playstation 4 Ou 5 Ele tá disponível Lá no catálogo Da Playstation Plus Na Deluxe E também na outra Ali que eu não lembro o nome A Extra né Na Extra e na Deluxe Tá lá Eu joguei quando estava no Game Pass Gostei muito do game Ele lembra muito Ninja Gaiden Lá antigo É muito bom o jogo A jogabilidade é assim Você joga com o personagem Em scroll lateral Gráficos estilo 16 bits 8 bits no início Depois vai melhorando o gráfico Pra estilo 16 bits Lá pro final do jogo Vale a pena Se você não jogou ainda Vai lá e joga Ele tá em promoção De R$ 74,95 Por R$ 29,98 60% de desconto Temos também Tony e Clyde Que é desenvolvido Por um estúdio Aqui Aqui mesmo do Brasil Aqui mesmo De Florianópolis Exatamente Da minha cidade Os caras Fizeram um jogo Muito bom mesmo Vale muito a pena Dar uma olhada Dá uma olhada lá Ele tá muito barato também É um jogo Bullet Hell É muito tiro na tela É muito inimigo atirando Lembra um contra visto de cima Só que assim O jogo é punitivo Um tiro você morre Só que assim Você vai aprendendo A jogar o jogo Só que assim Eu falei várias vezes Você vai aprendendo A jogar o jogo Aprendendo onde são os inimigos Como usar o cenário Ao seu favor Como usar as suas armas Ao seu favor Até a segunda fase Você já consegue fazer Os 1000 G dele É bem fácil De fazer os 1000 G Ele tá em promoção De R$ 14,95 Saindo agora R$ 7,48 Temos aqui Olha que legal Shenon Valkyrie Eu coloquei ele aqui Porque ele tá com 90% de desconto Saindo por R$ 1,90 Eu não conheci o jogo Mas eu fui dar uma olhada Vi videozinho dele Achei bem bacana Inclusive vou mostrar Imagem aqui pra você Ele tem assim Um estilo Metroidvania Com batalhas contra chefes Com muito tiro na tela Bem até um pouco Parece até um pouco difícil E frenético Mas parece muito bom Aqui é uma batalha contra a boss Mas tem outras telas também aqui Ele é um jogo de plataforma Lembra muito o estilo Metroidvania Parece ser muito divertido Ele tá saindo agora Apenas R$ 1,90 Agora tem um jogo Tem dois na verdade Aqui na sequência Que é O Castle of Noiscape E o Castle of Noiscape 2 O Castle of Noiscape É um jogo que você faz 3000 G Se eu não me engano Assim Rapidex Assim é muito rápido É um jogo da Shilition Eles costumam colocar Gs a mais Conquistas a mais Nos jogos Conquista Tu vira pro lado É uma conquista Dá um pulo É uma conquista Morreu É outra conquista Aqui você quer fazer Gamerscore Pega ele Que você vai fazer bastante De R$ 18,45 Ele tá em promoção Por R$ 14,76 E o Castle Opa Passou uma moto aqui agora E o Castle of Noiscape 2 Tá saindo de R$ 29,95 Por R$ 23,96 Mesma coisa Fácil de fazer 1000, 2000 E até 3000 G de conquistas Temos o Serial Cleaner Um jogo Olha que bizarro isso aqui Onde você É responsável Pela equipe Que limpa Cenas de crime Exatamente Ele tá saindo De R$ 29,00 Por R$ 2,90 Até não tem imagens Aqui porque deve ser pesado Deixa eu dar uma olhada Aqui até Pra ver se é pesado Mesmo do jeito Que tá aqui Marcando Que tem que colocar Idade e tudo Tá aqui ó Você vai ali Vai ter que limpar Cenas de crime Tem aqui um corpo Num ringue de boxe E tal Não sei Qual é a do jogo Mas tá apenas R$ 2,90 O próximo aqui O Rabroxia Rabroxia É um jogo que lembra muito Jogos de navinha Da era 8 e 16 bits Ele me lembra muito R-Type e Graduals Muito legal o jogo Eu tenho ele aqui Eu já joguei E ele é assim ó Ele tem a jogabilidade assim Você vai com a navinha Atirando e tal Vai pegando power ups Ele parece aqui pra você Um jogo muito simples Que não dá pra dar atenção Mas o jogo é muito bom Tem uma pegada muito legal Inclusive aqui Ele não vai só com a nave Lateral assim né Da esquerda pra direita Em alguns momentos Como nessa screen aqui Nessa foto aqui Nessa imagem Você pode ver que você vai Picar uma navinha Estilo de baixo pra cima também A jogabilidade muda E o jogo tá com uma promoção bacana Ele tá de R$ 29,95 Apenas R$ 11,98 Sekiro Shadows Die Twice Edição Jogo do Ano Se não pegou ainda Pega Pra baixar E ficar menos Do que R$ 99,50 Que é o preço Que ele tá agora em promoção E já estava na outra também É muito difícil Então se quer jogar Sekiro Aproveita a promoção Porque ele demora muito A chegar A estar em uma promoção No Xbox Então se quer jogar o Sekiro Pegue agora Pega pelo link do canal Aqui embaixo E aproveita Eu ainda tenho que jogar o Sekiro Pra terminar Eu tenho um pouco De dificuldade com o Sekiro Apesar de ter terminado Elden Ring Terminei Dark Souls 3 Terminei Demon's Souls No Playstation 5 Terminei o Bloodborne No Playstation 5 Terminei os outros No Xbox Series X Cheguei bem longe No Dark Souls 1 Ainda não continuei Tô jogando O The Surge 2 Tô indo muito bem Quero jogar o Nioh também E quero jogar os jogos Souls Tô jogando todos os Souls Só que o Sekiro Eu achei ele difícil Mas muitos acham ele O melhor de todos Tá Mas tá aí Sekiro Apenas R$ 99,50 Em oferta E agora me diz o seguinte Você já considerou Se tornar membro Aqui do canal Só Xbox E ainda terá chance De ganhar Esse headset aqui De Xbox Series X S e Xbox One Headset certificado Da HyperX Isso Muito bom Headset E além do headset Nesse último dia Do mês de julho Teremos sorteios De jogos E também De um controle De Xbox Series X Ou S Eu vou escolher ainda Se é o branco Ou o preto Sendo membro Todos os membros Participam Até os membros Que pagam mais barato Apenas R$ 4,99 Membros Silver Você ajuda o canal E ainda concorre A prêmios Todos os meses Vai comprar algum jogo Dessas ofertas? Curtiu alguma coisa Pra comprar agora? Não esquece de usar Os links do canal Aqui embaixo Na descrição Muito obrigado Pela sua presença Nesse vídeo Até aqui o final Valeu demais Jadson Só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho